Anotado, né? Pelo Beto Caturra, né? É um dos árbitros, o outro é o Rogério, Sandro. Vamos lá, então! O jogo é a expectativa de um grande jogo. O Nicolas. Bola atravessada, olha lá, a chance, a grande. Atravessada aqui, o Dereck tenta o lançamento, corta ali, a defensiva do Corvo Branco e a chance, olha lá, e o gol! Bola ali pelo meio, ó, vai sobrar, olha a jogada! Olha o Clismo ali. Isso, o número 18. Ali é o número 3. E é o número 8. Fernando, número 6. Já faz o passe pro Dereck, o Dereck vai passando, vai arriscar o Dereck, hein? Arrisca o chute, a bola! Pro jogador número 10 ali, o Morgan, o Morgan com o Dereck, mais uma vez o Dereck arriscando ali. Muito no jogo também, passa o pé em cima da bola, olha lá, boa jogada, tem a chance do chute! Um chute forte, com mais de 60 aparelhos conectados nesse momento. Olha o contra-ataque, pode ser, saiu bem o Dereck, do Inter Empresas aqui de Grão Pará. Hoje saem os finalistas, hein? Mais um chute do Dereck! E o time do Mercado Corvo Branco tem que tomar cuidado. Olha aí a bola chutada ali pelo camisa número 7, Cauã, bola jogada ali, na verdade ali é o Cauã, né? Abusado o Cauã, acabou sofrendo a falta aqui, Rodolfo. Parece o Dereck e o goleirão pra cobrança, Sandro. É o Dereck, o Dereck faz tudo nesse time, hein? Ele defende, ele chuta, meu Deus! Agora ele chuta, lá na esquerda de ataque, a equipe do transporte Bonete, a Viserra. Tá rápido, olha aí, tem a chance, pode ser, tá com o Dereck! Olha lá, é o Klinsmann, bateu duas vezes! Fez uma defesaça agora, Sandro, o camisa número 2, o Dereck. Olha o Mercado Corvo Branco de novo, tem a chance do chute, na trave! Trave! Quase, quase, era o like, era o like pra de novo, rapaz. Olha lá, a chance vai entrar na trave e não entra! Exato, exato, isso, isso. Então tá, então antes do pênus teremos a prorrogação, vamos lá! Caso empate, né? Olha o chute novamente. Bola lá metida lá na direita, já vai o Trans, Bonete, a Viserra, tentando, olha o gol! Está ali na cobrança o Cauã. O Cauã tenta o passe, ele faz o passe aqui atrás, Luiz Fernando Chico, o canto ali, ó, chegou novamente, teve o desvio, daí a bola, olha o chute, que golaço! Bate, Rodolfo, parece que não tá mais conseguindo aqueles toques, aqueles passes, agora a falta aqui na nossa frente, em cima do Laipa. Tudo que o Trans, Bonete, a Viserra queria e precisava pra voltar pro jogo. Tá aí, vai fazer a cobrança ali, o Pazeto, chute, a bola acabou! Acabou de novo, tava vencendo um a zero. Ah, o Trans, Bonete aí acabou virando o jogo. E quem, olha lá, cobrança, vão acompanhar, olha o Laipa, acabou, olha lá, sobrou ainda, sobrou pro Dereck! Alguém faltou no ensaio! Você tem a chance do empate, olha o Laipa, vai chegar no carrinho, tirou, não entra! Tá aí o Mercado, o Aviserra puxando ali com camisa 5, o Rian, a bola sobrou, olha o Dereck fazendo a defesa! Passa o Laipa, o Laipa vai tentar aqui atrás, nova bola no Pazeto, desviada no Rian, acaba saindo lá em... De canto pra equipe do Mercado Corvo Branco é o Laipa e mais uma defesa do Dereck! O Dereck vai colecionando defesas na noite de hoje, segurando mais uma defesa do Dereck! Faltam 10 minutos e 40 pra jogar desse segundo tempo! É, vai ser complicado, olha a bola na trave, não, é jogaço, Mercado Corvo Branco, aí tem a chance! E vão passando à direita da meta do goleiro Dereck, olha o gol! As esportivas que mais crescem no sul de Santa Catarina, olha a bola, o Laipa tentou puxar ali pelo meio! Isso, exatamente, foi mais uma boa chegada aí da equipe do Corvo Branco e a defensiva acabou! O Dereck tentou, olha a boa interceptação, é o Rian puxando, a bola atravessada, tem a chance do gol, pode ser! Rodolfo, me parece que quem chegou ali foi o atleta Richard, quase, quase, olha lá onde passa essa bola! O Griezmann passa a bola novamente, a bola é metida aqui, tentou jogar no Laipa, olha o contra-ataque, a chance, a bola estoura no travessado! Faltando 4 minutos e 58 pro término desse segundo tempo, o término da partida! O Griezmann tenta armar pro chute, passa o pé em cima da bola, joga no Pazetto, que jogada bonita mais uma vez! Corvo Branco, chegou na hora ali, hein? Cresceu, né? Corvo Branco, providencial, olha a bola metida, mais uma defesa do Dereck! Acabou a lateral ali, novamente, lá vai o transporte, Bonetti, saiu o gol! Que jogo, que jogaço de futsal! É a semifinal do Interempresa, sai o Dereck! O Dereck joga aqui atrás, é pressão e mais pressão, é o Clisma, pode ser o gol de empate, olha lá, não entra! Agora, pede a oportunidade, que loucura, olha lá, perdeu! Mas olha lá, pode ser, tenta matar a partida do Aviserra, tá valendo tudo isso aí, ele não conseguiu atravessar a bola! Agora tem esse componente do relógio, também, né? É reta final, olha aí, Sander! Olha o replay, né? Aí o chute, olha aí, pode matar o jogo, olha lá, vai fazer! Não entra! Melhor em quadra, valeu, Domingos! O Valdir Januari aqui, dizendo que o goleiro do Transbonete é o melhor, olha onde passou essa bola! Tentando segurar ali, o time do Transbonete, Aviserra, tá fazendo de tudo, agora uma falta desnecessária! Faltando 20 segundos pro término, a bola atravessada aqui, é o Clisma! O Clisma vai tentar o chute, olha lá, olha lá, incrível! Faltando com a classificação! Tá indo, olha lá, o gol!